Conta pra mim, o que você achou do filme Vingadores Ultimato? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje, atendendo a pedidos, eu vou fazer uma análise psicológica desse filme maravilhoso que se chama Vingadores Ultimato. Eu confesso pra vocês que eu assisti há pouco tempo ele, não assisti quando lançou e eu me surpreendi muito. Que filme de qualidade, que filme reflexivo, que filme legal que apresenta inúmeros aspectos psicológicos no Thor, no Capitão América, no Homem de Ferro, no Hulk. Tem muita análise psicológica pra fazer e pra falar desse filme. Então hoje eu vou analisar cada ponto psicológico e se você que tá aí, meu caro, que tá assistindo, quiser saber toda a psicologia que tem por trás do filme Vingadores Ultimato, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final, mas antes disso, obviamente, né, não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho que sai três vídeos por semana aqui, três vídeos e muitos desses vídeos são analisando filmes, então se inscreve aí que você tá perdendo. Já aproveita e comenta pra mim aqui embaixo o que você achou do filme Vingadores Ultimato. Comenta pra mim aqui embaixo, tá? Bom, o filme começa, o filme Vingadores Ultimato é uma continuação do Vingadores Guerra Infinita. E o filme basicamente começa com metade do universo virou pó, virou cinza, metade do universo foi destruído após uma derrota dos Vingadores, né, eles perderam a batalha pro Thanos, o Thanos juntou todas as joias do infinito, instalou o dedo e destruiu com metade do universo, destruiu com metade das pessoas que existiam no planeta, e porque ele queria encontrar um equilíbrio e ele matou muita gente aí. E aí eu já vou dizer pra vocês que o filme começa cinco anos depois do que o Thanos destruiu a galera. Cinco anos depois do que o Thanos destruiu metade do universo, mostra como tá os Vingadores, mostra como tá cada personagem. E aí é visível como cada pessoa, como cada herói, cada Vingador, soube trabalhar o luto da derrota pro Thanos, como cada um soube trabalhar o luto, soube trabalhar as perdas das pessoas que ele amava. E eu vou falar agora sobre cada um deles. Começar pelo Hulk. O Hulk é um cara sensacional. O Hulk aprendeu, o herói, o Hulk aprendeu a trabalhar o equilíbrio emocional, onde ele aprendeu como viver com o Hulk no filme Vingadores Guerra Infinita. Ele tava brigando, o cientista lá tava brigando com o Hulk, e eles não conseguiam estar junto a todo momento. Eles estavam meio que numa crise existencial. E no Vingadores Ultimato não. Eles andam junto, mostra lá o Hulk todo fortão e todo amável. Então ele aprendeu a se equilibrar, aprendeu a encontrar a melhor versão dele. Aí eu pergunto pra você, você já encontrou a tua melhor versão? O Hulk encontrou, né? Ele é um cara forte, totalmente um herói, muito forte, muito poderoso, mas ele conseguiu ser amável e encontrar o equilíbrio emocional. Da mesma forma, eu vou falar um pouquinho sobre o Thor, que é um dos personagens mais incríveis que tem no filme. O Thor é um cara que não soube trabalhar o luto dele, depois da derrota que eles tiveram pro Thanos. Aparece o Thor, eu acho que é o personagem que mais chama atenção no filme, né? Um Thor gordão, um Thor totalmente depressivo, um Thor totalmente desanimado, porque ele não conseguiu. Ele não soube trabalhar o fato de que ele não conseguiu deter o Thanos. Ele matou o Thanos depois, né? Então mostra ele depressivo e aí surge um alerta, né? Eu achei muito legal eles fazerem um Thor depressivo. Eu aprendi a gostar do Thor nesse filme. Porque, cara, como a depressão bate hoje no mundo, existem milhões de pessoas depressivas. E depressão não é brincadeira, depressão não é mimimi, depressão não é fraqueza. Depressão acontece a uma doença como inúmeras outras. E o filme relatou que um super-herói, o deus do trovão, cheio de poder, o cara que é digno do poder burráio, do trovão, depressivo. Ou seja, se até o Thor, que é o bambambã lá do planeta dele, se até o Thor ficou depressivo, você acha que você, um cara mortal, não pode ficar depressivo? Depressão existe e não é brincadeira. Inclusive eu vou fazer um vídeo futuramente fazendo uma análise psicológica só da história do Thor. E uma coisa muito legal é que como ele não soube trabalhar o luto e ele ficou depressivo, quando eles voltam no tempo, quando o Thor volta no tempo e encontra a mãe dele, nada como um filho que volta para o seio da mãe, quando eu digo para o seio da mãe é para o abraço materno, que é uma das coisas mais lindas. A primeira relação que você tem no mundo é com a tua mãe, você querendo ou não, ele precisou voltar, fazer uma regressão, voltar no tempo e encontrar a mãe dele para ele se reencontrar. Isso mostra a importância da figura materna em nossas vidas. O Thor voltou, encontrou a mãe dele e aí aparece uma das cenas mais legais do filme, que é o Thor esticando a mão para o lado assim e o martelo vindo até ele. Para quem não conhece a história do Thor, o Thor achava que o martelo só pode ser domado, só pode ser usado, não domado, só pode ter o poder do martelo, quem é digno de usá-lo. E o Thor estica o braço e pega o martelo, o martelo vem até ele e ali ele percebe que ele ainda é digno, ou seja, não é uma derrota, não é uma depressão, não é uma tristeza, uma fase ruim na tua vida que não vai deixar que você seja digno de ser feliz, digno de fazer tuas coisas, digno de conquistar teus sonhos. Isso que acontece com o Thor, ele pega o martelo e ele fala, eu ainda sou digno, muito legal essa parte. Então se você tem um colega que está depressivo, pega o exemplo do Thor, lute e busque teus sonhos, busque conquistar tudo o que você quer, beleza? E agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o Homem de Ferro. A evolução do Homem de Ferro ao longo da história dele é muito legal. Ele sempre foi um ser humano, o Tony Stark, muito egocêntrico, aquele milionário e ao longo do tempo o personagem foi se humanizando, ele começou a se preocupar mais com os outros. Tanto é que depois da derrota para o Thanos no Vingadores de Guerra Infinita, o Homem de Ferro nunca aceitou essa derrota. Ele é o tipo de pessoa que não consegue aceitar uma derrota. E ele ficou durante todo esse tempo pensando como ele poderia recuperar o que o Thanos, metade da humanidade, o que o Thanos fez, recuperar toda a perda que o Thanos causou. E uma coisa muito legal é que ele constitui família, ele tem uma filha, ele casa. No Vingadores Ultimato mostra que ele está tendo uma vida, por mais que ele não aceite a derrota para o Thanos, ele está tendo uma vida legal, ele está elaborando o luto dele. E no filme, alerta de spoiler para quem não assistiu, eu acredito que você já assistiu, senão você não estaria assistindo esse filme. No filme, achei muito legal que ele se sacrificou para salvar a humanidade. Isso mostra que cada pessoa age de um jeito, enquanto o Thanos fica depressivo. Ele mostrou que na evolução dele, no auge da evolução dele, no começo, no primeiro filme do Homem de Ferro, para quem assistiu, ele não pensava muito em terceiros, ele pensava em se divertir, ele era um babacão. E no último filme da série, no Vingadores Ultimato, ele se sacrifica para salvar a humanidade. Ele é literalmente um herói, eu acho que é um dos personagens mais ricos que a Marvel já fez. Outra parte que ele teve que optar em deixar tudo o que ele tinha, foi o momento que o Capitão América vai chamar ele, e vai chamar ele para voltar no tempo e falar que tinha como recuperar tudo o que o Thanos fez. E ele tem que escolher ou ficar com a filha dele, com a mulher dele, e levar uma vida legal que ele estava tendo, sossego com a filha dele, ou em se arriscar em voltar no tempo para lutar contra o Thanos, para recuperar as joias. E aí eu digo para você, quantas pessoas têm coragem de sair do comodismo? Quantas pessoas têm coragem de se arriscar? O Homem de Ferro, ele se arriscou, ele estava com a vida, ele estava com mulher e filho, tudo certo. E ele se arriscou porque ele queria o bem comum, ele queria melhorar a humanidade, ele não pensou só nele, ele não foi egoísta, muito legal. Ele optou por ir atrás do Thanos, recuperar as joias, e isso mostra o quanto ele evoluiu enquanto pessoa. E aqui eu mostrei para vocês três super-heróis, três personagens diferentes, cada um reagindo de uma forma diferente após um trauma. O Hulk reagiu de um jeito, o Thor reagiu de um jeito, o Homem de Ferro reagiu de outro jeito, cada pessoa reagiu de um jeito. Assim eu pergunto para você que está me assistindo, como você reage a um trauma? Como você supera um trauma? Como você supera uma derrota? Como você faz para enfrentar ou para não enfrentar algo que te fez mal? Você enfrenta teus traumas ou não? Eles enfrentaram, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas eles enfrentaram. Eu pergunto para você, você consegue enfrentar os teus mesmos, os teus traumas? Sim ou não? Cara, outra coisa muito legal que aconteceu no filme, que é o seguinte, obviamente, como vocês acompanharam, eles voltaram cinco anos atrás para recuperar o tempo perdido, para recuperar o erro que eles tiveram tentando combater o Thanos. E ali eles encontraram com eles do passado. Ali tem uma parte que o Capitão América está lutando contra ele mesmo de cinco anos atrás. Mas está atendendo a lei de raciocínio e ele vê o que ele evoluiu depois de cinco anos e o que ele não evoluiu. E todos os personagens vão encontrando com eles do passado no decorrer do filme. Assim eu pergunto para você que está me assistindo. Se você encontrasse você de cinco anos atrás, como você seria? Como que está você que está assistindo lá cinco anos atrás? O que você evoluiu depois de cinco anos? O Capitão América faz uma análise se ele evoluiu ou não. O Thor mudou muito cinco anos depois da Batalha com o Thanos. Você evoluiu nos últimos cinco anos? Você é uma pessoa melhor? Sim ou não? Você melhorou os teus erros? Sim ou não? Como seria o seu encontro com você mesmo do passado de cinco anos atrás? E eu não poderia deixar de falar um pouco do Capitão América no filme. O Capitão América, eu acho que o final do filme fechou com chave de ouro. O Capitão América, no meu modo de ver, ele foi um cara que o poder dele é o grande peso que ele carrega. O poder do Capitão América é uma certa maldição. O Capitão América não envelhece. O Capitão América não pôde viver ao lado da mulher que ele amava porque ele foi congelado na história dele. Ele não pôde curtir a vida e envelhecer, ter o ciclo natural da vida, curtir a vida. Isso me lembra muito a história do Wolverine também. O Wolverine, na história dele, ele não morre. Ele tem aquele poder dele que ele vai se regenerando e ele não morre. E até que no filme do Wolverine, fugindo um pouco do assunto, ele torce para que ele morra. E dessa forma eu vou falar um pouquinho do Capitão América. No final do filme, mostra que o Capitão América volta no passado para destruir, para devolver as joias para o seu tempo original. E o Capitão América, ele opta por envelhecer, ele opta por curtir a vida. Ele não quer mais ser um super-herói. Aparece o Capitão América velhinho porque ele foi até lá e ele escolheu ficar com a mulher que ele amava. Ele escolheu viver como um ser humano normal. Viver, aproveitar um dia depois do outro. Aproveitar as pessoas que ele gosta e viver ao lado da pessoa que ele ama. Muito legal essa parte, essa análise que a gente faz com... Isso me lembra de aproveitar a vida de uma forma simples. Muitas vezes nós esperamos que aconteça uma coisa muito grande nas nossas vidas, para que nossa vida seja boa ou que, sei lá, que você conquiste aquele sonho que você sempre quis. É muito importante conquistar sonhos. Mas essa análise do Capitão América mostra que ele só queria viver a vida de uma forma simples. Ele foi para lá, envelheceu, curtiu a mulher que ele amava e depois voltou para o futuro um senhorzinho idoso. Ele se aposentou, ele entrega o escudo dele para outra pessoa. Isso mostra que a gente tem que o quê? Tem que aproveitar as coisas simples da vida. Que a gente tem que aproveitar as coisas boas que a vida nos oferece. Às vezes uma pessoa que a gente ama, como a mulher do Capitão América, ele não pôde aproveitar a mulher dele e ele teve que voltar no tempo para aproveitar as coisas simples da vida. Então você que está me assistindo, aproveite as coisas simples da vida. Aproveite a vida, aproveite as coisas que a vida oferece. Veja o lado bom da vida. Mas eu quero saber de você que está me assistindo, o que mais te chamou a tua atenção no filme? O que você não gostou e o que você não gostou no filme? O que você achou do filme Vingadores Ultimato? Comenta para mim aqui embaixo se você notou algum aspecto psicológico, alguma coisa que você achou muito legal. Comenta para mim aqui embaixo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem três vídeos novos aqui no canal. Três vídeos novos toda semana. Se inscreve se você quiser ver mais vídeos e ativa o sininho. E se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, me manda um direct lá. Me manda um direct que eu vou te responder lá. E me segue no Instagram também, tá? Um grande abraço, tamo junto e valeu!